Era uma vez São Paulo A história foi mais ou menos assim E se tudo era um sonho No começo tudo é novidade Conhecendo pra ir reconhecendo cada canto da cidade Tá todo mundo embrazando, vem se movimentando Só não esquece de manter o swag, pili-din Hoje eu tô de 2, 1, 2 E com uma rolling, rolling, rolling blunt Foi ao salo, um pingentão de Jesus E nenhuma filha da puta vai poder me julgar Porque quem tem fé em Deus, só ele pode cuidar E quem malandro de verdade tem muita fé em Jesus Não aceita covardia e não tem medo da cruz É difícil hoje em dia saber em quem confiar A nossa adrenalina às vezes nos faz pensar Ensina sua mente, amigo, passar mais de uma opção Na sua dificuldade, escute seu coração E seu respeito prevalece, porque é que eles não tem Vamos ensinar eles, e tira tudo que eles têm E é tipo de patinhas, moedinha em moedinha É cada vez mais certeza, que música é minha vida Esquecer dos meus problemas, queimando especiarias Pode até passar no crédito, afirmar tem razão E elas dizem uou, e eu patrocino um brown Pra fumar duais, pra queimar um brown Como nada igual, boneco de ela chupa meu pau Elas dizem uou, baby eu digo uau, baby eu digo uau E setback só pra começar a sessão É a sensação, concluir a missão E concluir com as puta na nossa mansão Sem palavras, sem explicação E deixar essa gravada pra manter recordação Quando ela dança o trick, movimenta meu pau Nunca vi nada igual, bunda grandona Ela é astral, sem comer nada ela fez oral E com a boca ela é profissional Dentro do carro, aham, aham Ela quer fazer sem ninguém escutar Ela é uma vaca louca Rebola a bunda pros mais loucos Os que conta a nota Dentro do carro, aham, aham Ela quer fazer sem ninguém escutar Ela é uma vaca louca Rebola a bunda pros mais loucos Os que conta a nota Rebola a bunda pros mais loucos Os que conta a nota Conta a nota Conta a nota